Música Levanta suas mãos aos céus, em pé do jeito que você está, levanta suas mãos aos céus E dê glória a Deus aí bem alto, dê glória a Deus aí bem alto Levanta suas mãos aos céus e grita bem forte, aleluia E agora eu quero que você abra a tua boca e cante comigo Senhor, não vou dividir, canta Minha mãos exclusivo é o meu cor Vivo só pra ti, vivo só Não abro do céu até diante da morte Prefiro ser Quero ouvir mais uma vez, mais uma vez, bem forte, cantando alto Senhor Abre a boca pra cantar, abre a boca pra cantar, vai, bem forte Vem forte, vamos lá, vamos lá, cantando Exclusivo Meu coração Vivo só pra ti Não abro mão Até diante da morte Prefiro ser Quantos querem ser fiel nesta noite, diga glória a Deus Pega tua voz e cante Ó Deus de Israel Ó Deus de Israel eu sei Eu não via esse mundo pra adorar outro rei Os leões estão rugindo sem parar E meu louvor e comandou A todos que são contra ti Ó Jeová Nada pode decalar O louvor do meu coração Dos manjares eu abro mão Dos palácios não quero não Eis-me aqui como Daniel Com os olhos forcados no céu Com o risco de morrer E mais o que me importa é te obedecer Senhor E não vou te impedir A minha adoração E exclusivo é O meu coração Eu vivo só pra ti Não abro mão Do céu Até Levanta a mão E dá glória a Deus Ele está neste lugar Erga tua voz e canta Nada pode decalar O louvor do meu coração Dos manjares eu abro mão Dos palácios eu quero não Eis-me aqui como Daniel Com os olhos forcados no céu Com o risco de morrer Mas o que me importa Levanta a mão crente E dá glória a Deus Senhor E não vou dividir A minha adoração Exclusivo é O meu coração Eu vivo só pra ti Não abro mão do céu Até diante da morte Prefiro ser Aquele que habita No esconderijo do altíssimo A sombra do onipotente Descansará Direito Senhor Ele é meu Deus Meu refúgio e minha fortaleza Ele me livra Do laço do passanheiro Peste perniciosa Ele me cobre Com as suas pernas E de baixo Levanta a mão E diga Eu não temo Eu não temo E nem seta Tem peste que ande Na escuridão Tem mortandade Que assole ao meio-dia E não importa quantos Caiu do meu lado Direito a esquerda Eu estou protegido Se eu for fiel Se eu for fiel Eu vou ver o céu E Deus envia anjos Para me guardar Glorifica o Senhor Glorifica o Senhor Levanta a mão e dá glória Quero ouvir essa igreja linda cantando Senhor Não vou te mentir Minha dor Vivo Não abro Até diante da morte Mais uma vez Ainda só a igreja Ainda só vocês Vai Senhor Mais forte Mais forte Mais alto Mais alto Canta alto Meu coração Eu vivo só Eu não abro mão Pega fogo Pega fogo Neste lugar Dizendo Senhor Não vou dividir A minha adoração Exclusivo É O meu coração E vivo só Pra ti Não abro mão Até diante Da morte Da morte Enche o pulmão de ar Pra gente fazer Prefiro ser Tudo mundo junto Tá bom? Vamos lá? Só aqueles que preferem ser fiel Mesmo diante da morte Cadê? 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 Enche o pulmão de ar comigo Vamos fazer juntos Vamos lá? Prefiro ser Fiel Faz barulho neste lugar Igreja Diga glória a Deus Diga glória a Deus